Boa tarde, presidente, integrantes da mesa, vereadores, público que nos prestigia com a sua presença, Paulo da Vila Alta, meu ex-aluno aí, Giovanni Coelho, que bom tê-lo aqui conosco e demais pessoas aqui. Esse final de semana eu recebi a visita, para ser bem mais preciso, sábado, sábado por volta de 11 horas da manhã, de uma equipe da Polícia Militar, na localidade onde eu moro, que é a zona rural, na propriedade da família da minha esposa. Sempre falo que eu não tenho propriedade rural, não ganhei dinheiro para isso ainda. E recebi essa visita, estavam presentes lá o terceiro sargento Aldemair, soldado Gregório, que é da patrulha rural aqui de Marechal Rondon, o qual também fiquei feliz em saber, vereador Ivanildo, que ele é filho, neto, do seu Rocin, que foi militar por muitos anos no Exército Brasileiro aí, família Guairense, cabo Nascimento, e o soldado Wagner. Esses dois últimos são os patrulheiros rurais aqui da nossa comunidade rural. Eles estão fazendo um trabalho, até tem uma cartilha aqui, dá para visualizar bem, uma cartilha do produtor rural, ou da segurança rural, melhor dizendo, estão fazendo um cadastro dos moradores das propriedades rurais, já peço aqui que atendam esses militares, que é um cadastro que eles fazem online, e a sua propriedade depois vai receber uma placa lá, denominada, com o nome da tua propriedade, e por que eles estão fazendo isso daí. Porque, de repente, tem uma ocorrência, como alguns policiais novos aqui, eles não sabem ainda o lugar correto. Então, através desse aplicativo, a sua propriedade vai ser mais fácil localizada, e, com certeza absoluta, mais rápido atendido. Então, eu quero aqui agradecer a iniciativa da Polícia Militar, em razão à patrulha rural. Então, é um trabalho que eles estão fazendo, os próprios patrulheiros, na verdade, os próprios policiais, e que vão já ficar sabendo do endereço de cada um desses moradores na zona rural. Mas também quero deixar aqui até uma forma de cobrar do governo do Estado do Paraná, que eu sempre falo, vereador Beto, a gente fala do governo do Estado do Paraná, mas a gente está muito longe. Porque, na verdade, esses políticos do alto escalão do Estado do Paraná, ou do Brasil, nem sabem que nós existimos, na verdade. Eu já vejo dessa forma. E nem quero que me conheçam também, não faço muita questão também, porque eu trabalho aqui no município de Guaíra. Eu sou guairense, eu luto pela minha cidade. E os políticos não fazem mais do que obrigação é de mandar os recursos que são dos nossos impostos que nós pagamos, que vão aos cofres do Estado, retornam através de emendas parlamentares. Que, de repente, o deputado vem aqui, traz para você e diz que o deputado está mandando dinheiro para o município. Na verdade, não manda nada. Quem manda é o governo do Estado, que disponibiliza essa emenda, e o deputado usa isso daí para fazer até campanha com isso daí, para dizer bem a verdade. Mas, como a gente está falando da Polícia Militar, há poucos dias atrás, eu tive a felicidade de estar na formatura, viu, Paulo, da Polícia Militar em Cascavel, juntamente com a vereadora e presidente dessa casa, o qual o governador do Estado do Paraná fez um merchan lá, Giovanni, com um helicóptero muito bonito, no valor de 16 milhões de reais, a custo, né, do dinheiro do povo paranaense, e formatura de 2.500 policiais, doutor Israel, que se formaram aqui. Então, veja bem, dividam aí 2.500 policiais por 399 municípios do Estado do Paraná, para ver quantos policiais vêm para cada município. Mas, Guaíra, na verdade, eu acredito que até não estou sabendo, ela foi premiada com 4 policiais. E se tratando de fronteira, minha gente, é muito pouco, muito pouco. Vejam bem, a Patrulha Rural, até onde me informei, ela tem uma viatura para fazer todo esse trabalho na nossa região, que não é pequeno, a nosso território, geograficamente falando, muito pouco. Então, são uma dupla de policiais que têm que se desmancharem para poder atender essas ocorrências. Imagina, senhores, se acontecia uma ocorrência lá no Maracajú dos Gaúchos, e outra ocorrência acontecer lá em Oliveira Castro, ou lá em Salamanca, ou qualquer outra localidade. Como é que vai dar conta disso daí? Então, veja bem, eu vejo assim que o governo do Estado do Paraná faz muita propaganda, não tem nada contra o governador Ratinho, não, votei nele. Votei no governador Ratinho. Mas eu acho o seguinte, nós não podemos pregar aquilo que não está acontecendo. E realmente, Guaíra está necessitando de um grupo maiores, ou de mais policiais, militares em especial, aqui na nossa cidade. Porque nós moramos na fronteira. Vejam bem, segundo também, me informei, nós temos uma viatura para fazer patrulha aqui na cidade, uma, uma. E venha aqui, sinceramente, não defender as instituições, mas em especial a Polícia Militar, que é o testa de ferro de todos os atendimentos. Tem uma Maria da Penha, quem vai? Polícia Militar. É ele que tem que atender, ele tem que correr. Então fica aqui, de repente, até a minha fala, mesmo sabendo que isso nunca vai chegar aos ouvidos do governador do Estado do Paraná, mas que a nossa Polícia Militar de Guaíra faz muito pelo pouco de contingente que tem lotado no nosso município. Então, parabéns ao trabalho da Polícia Militar através da Patrulha Rural e, com certeza absoluta, a gente, até peço aos senhores vereadores, principalmente aqueles que estão mais no campo, que nós possamos aí futuramente acabar esse plantio. A gente está marcando, tipo uma reunião, para que a Patrulha Rural possa estar conversando diretamente com os senhores proprietários ou moradores da zona rural, para que possa fazer os seus cadastros e para que a Polícia possa trabalhar com mais tranquilidade, com mais facilidade, quando, de repente, numa ocasião for acionada. E, mais uma vez, muito obrigado pela visita que fizeram na propriedade da família da minha esposa e que eu quero dizer para os senhores que estou, assim, à disposição. Entendo que todos também, que nossos vereadores sempre cobramos segurança, falamos, estaremos também à disposição para atender o senhor a hora que for necessário. Se houver necessidade, volto nos cinco minutos finais. Muito obrigado, tenham a todos uma boa semana. Volto nos meus cinco minutos finais. Vereador Zé Cirineu, se o senhor me permite usar um pouquinho da sua fala, não queria entrar nesse assunto, que outras vezes também já fui bem enfático nessa questão de demarcação, que eu acho um absurdo. E ouvido o senhor mesmo aqui nessa tribuna uma vez, e o senhor continua afirmando, que não haverá demarcação de terra, não em Guaíra, no Brasil inteiro. Eu fico muito feliz de ouvir o senhor se posicionando dessa forma. E também quero acreditar que isso não vai acontecer. porque uso sempre minha sogra como exemplo aqui. Chegou muito jovem, muito menina, morando em barraco de lona, e meu sogro ganhando no braço, no machado, o pedacinho de terra que tem hoje. Então, como o senhor disse uma vez, quem quer terra tem que trabalhar. Quem quer casa tem que trabalhar. Existem os programas sociais que já atendem essas pessoas de baixa renda, vamos dizer assim. Mas eu não tenho nada contra indígenas, mas eu vejo que tem muita gente sofrendo. Como exemplo, em Santa Catarina, havia uma prefeita se pronunciando, não me lembro o nome da cidade, que se a terra foi demarcada lá, a cidade acabou. Então, veja bem que situação que nós estamos chegando. Já que nós não vivemos uma ditadura nesse país, vivemos a democracia a partir desse novo governo, que realmente as suas palavras, eu quero avalizar elas aqui e dizer ao senhor também que sou totalmente contra esse posicionamento do Supremo em relação a extinguir o marco temporal. Muito obrigado, Zé Cinello. Eu quero aqui, até nem viria nos cinco minutos, mas quero aqui levar o nome de alguns colégios aqui que participaram do 20º Campeonato Paranaense de Loterias Caixa de Atletismo em Cascavel, Sub-16. Colégio Estadual Presidente Rússio, Colégio Estadual do Campo Vereador Samuel Benco, o qual fui diretor por 16 anos, e Colégio Estadual Mendes Gonçalves e Escola do Campo Maria Bovers. Então, eu quero aqui parabenizar o trabalho das professoras Juliane Gazola, Esquioquete Gazola, professora Daiane, e aconteceu esse final de semana passado, e o esforço que essas pessoas têm feito para levar esses alunos também nesses eventos. Que o Estado também, volto mais uma vez aqui, não está fazendo muita coisa para que esses alunos possam participar desses eventos, que é de suma importância, principalmente para os jovens do nosso município. Então, é outra crítica. Hoje até parece que eu estou falando mal do governo estadual, mas não é falar mal, é falar aquilo que não acontece. Porque vir aqui no tribuno e falar que faz, que isso, que acontece, é fácil. O duro é fazer as coisas e que as coisas aconteçam mesmo. Eu quero também aproveitar a oportunidade, vereadora Mirelle, e parabenizar o teu trabalho que tem feito de fiscalização, que é muito importante em relação ao transporte escolar, e espero que realmente o transporte escolar venha melhorar cada vez mais. acho que vocês estão lembrados que há pouco tempo atrás fiz uma fala também em relação aos recursos que o município disponibiliza para o transporte escolar e, de repente, o transporte escolar naquela época estava deixando a desejar. Eu acredito que hoje os ônibus estão um pouco melhores, mas vejo também desnecessário um carro de 43 lugares carregar dois, três alunos. A senhora deve ter visualizado isso também, que pouco aluno para um transporte tamanho de ônibus tão grande daqui lá. Então, eu acho que tem pouco aluno para um micro-ônibus, como sempre foi solicitado, o vereador Beto sabe disso, já farei o transporte tranquilamente desses alunos. Em relação ao transporte escolar, não estou dizendo que os ônibus estão ruins para se transportar aluno, mas está sendo feito o transporte. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço concedido. Paulo, tenha paciência que as coisas na Vila Alta já aconteceram alguma coisa. O que está faltando lá ainda é a questão das ruas, que elas têm que ser melhoradas e isso, com certeza, absoluto, vai ser melhorado. Mas tem muita coisa boa que aconteceu lá já e, realmente, como o vereador Sandro colocou aqui, todos os bairros, todos os bairros receberam alguma coisa. De repente, Vila Alta não foi ainda premiado, com o poder público que está fazendo. Mais um minuto, fazendo a favor para mim, presidente. Não foi premiado ainda. Mas eu vejo lá que algumas coisas aconteceram, campo de futebol, enfim, muita coisa. Então, eu acredito que isso vai ser investido e que vai ser feito naquela localidade. Muito obrigado, tenha todos uma boa tarde.